Olha aqui pessoal, vou mostrar pra vocês aqui onde eu morava, né? Morava aqui, vou colocar aqui, fica mais claro. Eu morava aqui nesse barraco, né? E meu tio agora que tá morando aqui. Falar pra vocês que foram muitas lutas pra construir esse cômodo. É pequeno, porém é abençoado por Deus, né? Meus filhos foram criados aqui. Então, agradeço muito a Deus, né? Por esse espaço que hoje, agora, eu estou cedendo pro meu tio morar. Tenho certeza que quando a gente tem um lugarzinho, um teto, né? A gente se proteger da chuva, do tempo, é muito bom. É muito importante. É bênção de Deus, né? Olha aí, ó. Aqui é o quarto. Olha aí.